Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está assistindo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem estar vendo as suas senhas salvas aqui no seu MotoUni. Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui, certo? Então vamos lá. Fica até o final do vídeo e bora para o passo a passo. A gente vai estar primeiramente entrando aqui no nosso Google. Entrou aqui no nosso Google, você vai estar pesquisando por senhas salvas, certo? Você vai estar clicando, você vai estar pesquisando por isso, certo? Eu vou estar clicando aqui que eu já tinha pesquisado. Vai abrir aqui, ó, gerenciador de senhas Google. Gerenciador de senhas salvas no Android ou no Chrome. Elas ficam guardadas com segurança na sua conta do Google e diversos e disponíveis em todos. Aí tem aqui o resto da aplicação, você vai estar clicando aqui mesmo, certo? Vai clicar aqui. Aí no caso, você vai estar entrando aqui, vai estar pedindo para você fazer login. Você vai fazer login com a conta que você utiliza. Após fazer a conta, você vai ver todas as suas senhas. No caso, como pode dizer aqui, ó, você ainda não salvou nenhuma senha na sua conta do Google. Adicione suas senhas do Android ou do Chrome para aumentar a segurança de senha, certo? Então, se você acessar aí, você vai poder estar vendo todas as suas senhas aí. No caso, eu não tenho nenhuma porque eu ainda não salvei nada, mas vai estar aparecendo aí para vocês, certo? Pessoal, para mostrar para vocês de um jeito melhor, eu trouxe aqui outro aparelho aqui, que no caso é o que eu utilizo, é o meu aparelho. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, você pode ver que tem várias senhas aqui, certo? Minhas aí, ó. Vocês podem ver que estão todas salvas aqui. Eu posso vir aqui, posso estar pesquisando, posso estar adicionando outras, certo? Eu posso fazer todo o processo aí de estar adicionando outras contas aqui também, certo? Além de ter as minhas, eu posso estar vendo. Posso clicar, posso ver a senha, posso ver o e-mail aí para estar vendo se está tudo correto aqui. Como vocês podem ver, ó, tem vários sites, apps aí, até mesmo jogos que estão aqui salvos, certo? Então, vocês podem fazer esse processo aí e vai ficar desse jeito no dispositivo de vocês. Como eu disse, aqui não tem nada, ó, vocês podem dar uma olhada, mas, não sei, pode ter aí algumas senhas salvas. Mas, basicamente isso, eu vou deixar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar a gente para a gente se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!